Com oito jogos sem vencer, o Pato Futsal não vive um bom momento na temporada. Mas mesmo assim, o time tem nesta quinta-feira um jogo decisivo. A fase semifinal da Copa do Brasil de Futsal. No último treino, ajustes para a partida contra um adversário pouco conhecido. O Sampaio Arraiosense do Maranhão. Para o jogo, o técnico Lacerda tem como baixas Cabreúva e os atletas que ainda não foram liberados, Gé, Rodriguinho e Matheus. Por outro lado, tem a volta do ala André. E espera fazer o dever de casa. A gente já sabe, tem experiência de ter jogado essa competição. E ter ganho jogos primeiro em casa e depois ir lá é outro jogo. Então a gente tem que fazer um jogo como eu te falei. Um jogo determinado, competitivo. Para que a gente saia aqui com uma boa impressão em relação a... Principalmente, claro, o resultado é o mais importante, Tiago. Mas o mais importante é a gente criar um arco de jogar bem, ser efetivo no ataque, para que a gente saia daqui com a suposta vantagem do segundo jogo. A diretoria colocou os ingressos à venda a R$ 50, 25 a meia entrada. A partida começa às 19h. O jogo da volta já foi marcado para o dia 10 de agosto em São Luís do Maranhão. Após os dois jogos, a equipe classificada vai disputar o título da Copa do Brasil. O pato busca a conquista inédita nesta competição.